Oração ao dia de São João da Cruz Oração pela paz Tracemos sobre nós o sinal da Santa Cruz Pois estamos todos reunidos Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém Ó bendito Jesus Faz com que minha alma se aquete em Ti Permite que Tua poderosa calma reine em mim Governai-me, Rei da calma, Rei da paz Dá-me controle Controle sobre minhas palavras Controle sobre os meus pensamentos e minhas ações Livrai-me, amado Senhor, de toda irritabilidade De toda falta de mansitude e de doçura Por Tua profunda paciência, concedei-me a paciência E a quietude de minha alma Faz com que nisso e em tudo eu seja semelhante a Ti Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, os pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Estivemos todos reunidos Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo Amém